O Guarani tem em Campinas, a princesa do oeste, um dos seus motivos de envaitecimento. Real e fidelíssima, Campinas figura hoje no panorama paulista como um atestado eloquente de seu crescimento. Também no terreno desportivo, Campinas é digna de São Paulo e do Brasil. O Guarani Futebol Clube é a impressão mais eloquente do que afirmamos. Por isto, a cidade vive uma festa grandiosa. Quando o Guarani inaugura suas piscinas, fruto da gestão de um campineiro dinâmico, o presidente Jaime Silva. O Guarani Futebol Clube é a impressão mais eloquente do que afirmamos. O Guarani Futebol Clube Clube Zepers Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí